Música Em nosso lar sempre eu me alegria, eu vivia tão contente, tão incondente ao meu lado. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim. Eu sou antigo e sim, mas comparar com o teu amor seria o fim.